Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e chegou a hora da gente falar, analisar Resident Evil no Escuro Absoluto ou Resident Evil Infinite Darkness com spoilers. Sim, essa análise tem spoilers, então se você não assistiu a série ainda, assista. Você também pode ver a nossa análise sem spoilers que eu vou deixar nos cards aqui pra vocês. E aí depois você volta aqui e assiste essa análise com spoilers. Antes da gente começar, eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo que é pra engajar mais pessoas, chegar a mais pessoas e, por favor, compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente poder continuar crescendo aqui no YouTube e ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui no Resident Evil Database. Não esquece de já seguir também o nosso canal em twitch.tv barra Resident Evil Database pra acompanhar as nossas lives. Então, essa semana vai ter lives em que a gente vai ficar comentando sobre Resident Evil no Escuro Absoluto. Então, já cria sua conta lá na Twitch, se você não tiver ainda, e já segue o nosso canal. Eu vou deixar também o link no primeiro comentário fixado pra você já ir lá e já acompanhar as nossas lives. Gente, antes da gente começar a falar especificamente sobre questão de opinião, a gente tem que tentar entender um pouco do que aconteceu nessa série. Porque foi tudo tão rápido, tudo tão... num piscar de olhos, assim, até pelo pouco tempo da série que a gente teve, 4 episódios de 25 minutos, mas se a gente for tirar os créditos, sei lá, dá 23 minutos, alguma coisa assim. Então, assim, é menor do que um filme. Se a gente for parar pra pensar mesmo, é menor do que um filme. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho a respeito do que a gente viu nessa série. E a gente tem dois momentos nessa série que se interligam o tempo todo. A gente tem outubro de 2000, que é aquela guerra civil em Penamistan, que eles traduziram como Penamistão. E a gente tem 2006, que é o momento presente da série. Ou seja, a guerra de Penamistan, ela é um flashback. Ela é o passado que eles ficam voltando o tempo todo. Inclusive, isso toma muito tempo de tela. Ficar repetindo toda hora a mesma cena. Não é que é flashback, que eles estão enfiando muito flashback de Penamistan. Mas eles ficam repetindo a mesma cena do resgate do John C, que é o soldado lá que os cães ferozes e os Mad Dogs resgataram e tudo. Enfim. Então, a gente tem esses dois momentos na série, tá? A gente tem o flashback em 2000 e a gente tem o momento presente em 2006 na Casa Branca. E aí, o que se esperava que fosse acontecer? Ah, a gente vai ter armas biológicas, a gente vai ter governo americano, a gente vai ter conspiração envolvendo pessoas de dentro do governo americano. Sim, e a gente pensou, e o que isso vai refletir na série? Então, na série como um todo, na série Resident Evil. Então, não reflete muito na real. Se a gente for parar pra pensar, é um plot que eu gosto, que é o que eu falei na minha análise sem spoilers. A gente tem o envolvimento do governo americano com armas biológicas de novo e eu acho isso sensacional e remete aos tempos de ouro da franquia Resident Evil. A gente teve isso lá em Raccoon City, que inclusive é referenciado o tempo todo. Não porque eles querem que a gente lembre de Raccoon City como um marco, mas sim porque, na verdade, a gente tem dois protagonistas, ou deveriam ser dois protagonistas, que participaram desse momento super importante na história de Resident Evil. tem um inscrito nosso que é o 13 Letras, que ele fez a descrição perfeita do que seria Raccoon City dentro de Resident Evil. É equivalente ao 11 de setembro. Então, é um marco muito grande. E assim, eu sei que aconteceram outros casos, porque entre 98 e 2006 aconteceu o fim de Terra Grigia, a gente tem a FBC, eu sei de tudo isso. Mas o público não sabe. E também, se a gente for parar pra pensar num aspecto de história americana, os americanos estão cagando pro que aconteceu lá no mar Mediterrâneo. É distante demais. Eles estão preocupados com a história americana, com a intervenção americana em Penamistão. É com isso que eles estão preocupados. Então, por isso que essas coisas não são nem referenciadas. E também porque, imagina colocar todos esses fatos dentro dessa história, as pessoas não iam nem lembrar. Porém, tinham que ter falado de Hard Hardville, por exemplo. Que foi o que aconteceu um ano antes, no filme Resident Evil de Generação. perderam essa oportunidade de citar a Harvardville, de citar o caso em que o Leon participou. Eles só lembraram do sequestro da filha do presidente americano, que aconteceu dois anos antes. Sendo que o The Generation, os fatos do degeneração, aconteceram um ano antes. E eles nem lembraram disso. Então, esse é o contexto histórico de Resident Evil no escuro absoluto. Certo? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o papel de cada personagem. Eu vou começar do que menos aparece, que eu deveria começar pela Claire, né? Então, não. Eu vou começar do que menos aparece, mas que é inédito, até o que mais aparece, porque eu acho que fica mais fácil pra gente poder relacionar as informações aqui, tá? Eu vou começar pelo Patrick. O Patrick, ele é um agente novato, lá no serviço secreto do governo americano. É aquele menino de cabelo enroladinho. E pra ele, o Leon teve sorte. O Leon teve sorte em conseguir achar a filha do presidente, em conseguir resgatar ela e tudo mais. E que, por isso, as pessoas não deviam nem ficar dando tanta moral assim pra ele. A Shen May e o Jason falam que não, que ele realmente é muito habilidoso. O próprio Jason reforça. Sorte não salva ninguém. O que salva é habilidade. O Leon, no final da série, ele fala, né? Não, foi só sorte que eu consegui resolver esse caso, né? O Leon humildão. Mas é que assim, eu acho que a gente pode contar sempre com um pouco de sorte. E eu acho que no caso, Resident Evil no Escuro Absoluto, as coisas foram tão rápidas que eu acho que rolou uma certa sorte aí, cara. Porque acontecem algumas coisas que não fazem muito sentido ou que não são bem explicadas. Então, o Leon tá certo. Teve um pouco de sorte, sim. Teve várias armaduras de roteiro em momentos que você fala assim, não, agora morreu. Agora morreu. Inclusive, eu tava assistindo, eu assisti a séries de animação, né? Com meu marido, com o Teteus. Inclusive, eu vou deixar o canal dele aqui pra vocês acompanharem o trabalho dele também, né, gente? Tem que divulgar o maridão, né? E a gente assistiu os filmes de animação antes da gente ver Resident Evil no Escuro Absoluto porque ele não tinha visto. E o tempo inteiro, o Leon é jogado pra lá, o Leon é jogado pra cá, ele levanta bonsaço. E aí ele falava assim, pronto, morreu. Porque é absurdo, sabe? Eu sei que Resident Evil tem isso desde sempre. Mas, cara, eu acho que já tá meio cansando, sabe? Essa coisa do cara ser jogado violentamente contra um negócio, arrebentar a coluna, que é uma coisa que acontece com a Ada, por exemplo, no Resident Evil 2 clássico, no Leon B, que ela é jogada pelo Mr. X e ela fica toda estrupiada. É pra gente acreditar, inclusive, que ela morreu. E o Leon não, ele deve ter uma coluna de adamantium, porque ele toma uma porrada violenta que ele sai caputando, ele já levanta logo em seguida e já começa a dar pulo, sabe? Pular e fazer parkour, praticamente. E eu acho que já deu. Eu acho que já saiu de moda. Eu acho que já tá ficando cafona. Isso, quando aconteceu lá em 2004, beleza, mas a gente tá em 2021, sabe? Eu acho que já deu. Vocês não acham, não? Enfim, sobre a participação do Patrick, porque a gente acabou falando aqui do Leon, não é verdade? Mas, sobre a participação do Patrick, ela é curta, mas eu acho que talvez futuramente a gente possa ver, de repente, o Patrick agindo, trabalhando com o Leon, porque só ele sobreviveu. Então, talvez, por uma segunda temporada, a gente veja o Leon e o Patrick trabalhando juntos ainda no governo do presidente Graham. até porque o presidente Graham, ele ficou, pelas nossas contas aqui, de 2004 a 2008, reeleito em 2008, e ele ficou até 2012, quando quem assumiu foi o Adam Bamford, que é aquele presidente que a gente vê no Resident Evil 6. E é a mesma pessoa que recrutou o Leon pro governo americano. Então, eu acho que, de repente, a gente possa ver ainda alguma coisa nesse intervalo, porque o final da série deixa um gancho, né, pra uma segunda temporada. E a série tá indo muito bem. Ela tava no top 10 na sexta-feira, um dia depois da estreia, e top 6 no Brasil. Então, a série tá indo bem de audiência. Então, eu acho que eles devem renovar pra uma segunda temporada, sim. E quem sabe a gente não veja a continuação desse arco e a gente não veja o Leon e o Patrick trabalhando juntos. O Leon é certeza, porque todas as animações têm o Leon. Todas. Degeneração, Condenação, Vendetta, que é a Vingança, e o No Escuro Absoluto, Infinite Darkness. E eu acho que dá até pra gente relacionar o Patrick um pouco com o Pierce. Porque o Pierce, ele era um aprendiz ali do Chris, no Resident Evil 6 e tudo. E ele também, né? Ele é meio mimadinho ali, naquela parte ali da Guerra Civil da Idônia, não sei. E o Patrick, a gente vê que ele tem um pouco disso também. Sabe? De ser meio soberbo. Aquela audácia dos jovens, já diria o Saddler, no final do Resident Evil 4. Então, eu acho que, de repente, a gente possa ver um amadurecimento do Patrick numa segunda temporada, de repente, trabalhando com o Leon. Eu gostaria muito de ver isso. quem sabe até dando um destaque pra esse personagem. Eu ia gostar. Falando um pouquinho agora sobre o Presidente Graham, que é o pai da Ashley. Inclusive, aparece uma referência à Ashley, porque o pai, ele fala pro Leon que ele deve muito ao Leon. Então, ele tem muita gratidão ao Leon por ter resgatado a filha dele dois anos atrás. E aí, a gente vê também que tem um certo momento que ele tem que tomar uma decisão, que é aquela decisão do tratado lá e tudo que ele vai assinar de penamistão. E ele olha pra escrivaninha dele e tem o retrato da Ashley. Tem uma foto dela, inclusive, com a mesma roupa do 4, que ela tá com aquela blusinha, aquela gola laranja, gola alta laranja. E ela tem uma outra foto também, que ela tá tipo no jardim da Casa Branca com o cachorro e com o pai. Então, eu gostei muito. Fiquei super feliz com essa referência. Pra mim, só teria sido melhor se, na verdade, a Ashley tivesse aparecido. Porque, de acordo com o Patrick, eu acho que é o Patrick que fala, agora não lembro de cabeça, mas ele fala, não, porque pode ter sido qualquer pessoa que fez o ataque aos servidores e tal, porque aconteceu de dentro e aqui dentro da Casa Branca, a gente tem a circulação de várias pessoas. a sua família, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, ele fala, a sua família, os funcionários, não sei quem, não sei quem mais. Então, sua família. Então, eu fiquei esperando a Ashley aparecer, de repente. Mas, enfim, a gente teve tão pouco tempo de tela nisso tudo, né, que, infelizmente, ela não apareceu. Mas, teria sido legal, sabe, se, de repente, a gente tivesse visto um diálogo que fosse entre o presidente e a filha. Eu acho que teria sido bonitinho. E o presidente, Graham, eu acho que ele é um presidente bem bacana, ele parece ser uma pessoa bem bacana. O Leon é o queridinho dos presidentes, assim. E, mais uma coincidência, eu vi muita gente relacionando isso também nas redes sociais, é que o Resident Evil Infinite Darkness tem muitas semelhanças com o Resident Evil 6. Porque, mais uma vez, o presidente americano sendo ludibriado pelo secretário de segurança. No caso do Resident Evil 6, é o conselheiro de segurança nacional, né, mas, no caso do Resident Evil Infinite Darkness, é o secretário de segurança, o Wilson, que antes tinha sido o major coronel do exército americano, e agora, tinha sido promovido depois do que aconteceu em Penamistão, com a equipe Cães Ferozes e tudo, ele foi, ele subiu de cargo, né, ele foi promovido. conseguiu chegar à secretaria de segurança. E, cara, eu não sei o que acontece que esses presidentes, eles são ingênuos demais, assim, sabe, é muito estranho isso, assim, sabe, é no mínimo estranho. Eu acho que o Adam Bamford, ele não é um cara necessariamente ingênuo, até porque a gente viu ele muito pouco no Resident Evil 6, né, mas eu acho que talvez o fato dele ter confiado que ia ser muito fácil expor o que aconteceu em Raccoon City, aí a gente meio que fica, então, né, meio, você achou que ia ser fácil mesmo, assim, tipo, sabe, a gente teve já outras pessoas envolvidas com o que aconteceu em Raccoon City na franquia, inclusive um ano antes a gente teve o Ron Davis, o senador Ron Davis no Degeneração, que foi uma das pessoas envolvidas na decisão de explodir Raccoon City. E ninguém fala sobre isso, e já era no mandato do Graham, sabe, então, eu acho que o Graham, ele era bem ingênuo também, e o Adam Bamford, eu acho que um pouco ingênuo também, e eu acho que isso também já, não é meio estranho, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa postura também, né, colocar uma galera ali no poder que seja mais condizente com a realidade, né, essa galera mais safa que a gente tem na realidade, vocês não acham não. Mas eu acho que as semelhanças com Resident Evil 6 acabam em relação ao Graham e o Bamford e o Derek Simmons e o Wilson, eu acho que acaba no Wilson mesmo e nas motivações do Wilson, né, o Derek Simmons, eu sempre falo que ele foi um, ele teve um potencial extremamente desperdiçado, né, no Resident Evil 6, com esse negócio de Ada, 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 e essa obsessão dele pela Ada, né, e eu acho que o Wilson, ele acabou sendo mais pro lado do Ron Davis, do Degeneração, porque ele tem envolvimento com companhia farmacêutica que produz arma biológica, e isso aparece na cena final, né, que a empresa seria a Tricell, né, então ele tem envolvimento com a Tricell, e isso deixa o gancho, porque aconteceu isso na Degeneração, né, a Will Farman, ela acabou, ela foi comprada pela Tricell um ano antes, então agora a empresa bambambam do momento, realmente nessa linha do tempo, é a Tricell, e até na abertura do Resident Evil Revelations 2, com a Claire, em 2011, dentro da cronologia se passa em 2011, o jogo mesmo foi lançado em 2015, mas a Claire conversando com o Neil Fischer, ela diz pra ele do novo vírus, aquilo que aconteceu em Washington, não, você sabe que a Tricell acabou, então talvez, será que a gente pode ver o que aconteceu com o Wilson e tudo mais numa segunda temporada envolvendo essa história de Washington, não acabou, né, não acabou, porque deixou o gancho, quem sabe, eu gostei muito do papel do Wilson, é isso que eu quero ver nesses políticos nessa história, eu quero ver a parte da ganância, né, a coisa do fome por poder e tudo mais, essa treta política eu gostei bastante, me remeteu muito Michael Warren, Brian Irons e tudo, eu gostei muito, então eu acho que remete muito mais ao Ron Davis, ao Brian Irons, do que ao Derek Simmons, e foi isso que eu senti falta nos seis, então assim, o Wilson pra mim foi um ponto muito positivo do Resident Evil Infinite Darkness, eu fiquei com raiva dele, principalmente naquela hora que ele prende a Claire e aí ele começa a falar um monte de coisas pra ela e tudo, e cara, é bizarro que assim, Resident Evil ainda tem muito esse maniqueísmo também, né, de bem contra o mal, e a gente já saca na hora quem é o vilão, então na hora que você bate o olho no Wilson, e assim, não precisava nem ter visto a série, é só você ler as descrições dos personagens antes de lançar a série, tipo, três meses antes de lançar a série e divulgar a informação dos personagens, você bate o olho na informação do Wilson e fala, ele é o vilão, é bizarro o quanto esses clichês continuam acontecendo em Resident Evil, não seja uma coisa ruim, porque eu acho que já faz parte da franquia também, eu acho que tá no core da franquia, essas coisas, essas, essas, como é que eu posso dizer, esses padrões, pronto, esses padrões, eles já estão no core de Resident Evil, então não é uma coisa ruim, e eu gostei do papel do Wilson, eu acho que, eu quero muito ver ele numa segunda temporada, eu quero ver mais desdobramentos do envolvimento dele com a Tricell, quem sabe aí o envolvimento dele com o Wesker, com a Xela, né, antes de Resident Evil 5, é, eu acho que seria bem bacana aí, hein? E falando em vilões, falar um pouquinho sobre o Jason, eu gostei muito do personagem do Jason, inclusive eu acho que uma pena ele ter sido desperdiçado, né, de ter morrido, porque ele derreteu, e ele caiu dentro de ácido, né, então assim, é, uma pena, eu queria ter visto mais desenvolvimento do personagem, mas enfim, a série também foi tão curta, que a gente não teve esse desenvolvimento, de repente um arrependimento dele no final, sabe, alguma coisa assim, e eu gostei do Jason, eu gosto que ele é o personagem muito humano, ele é um vilão muito humano, então sai um pouco daquela, é, dessa coisa, né, do bem contra o mal, desse maniqueísmo todo, porque o Jason, ele era um cara bem intencionado lá, no, na época da guerra de Pernamistão, tanto que ele desobedeceu uma ordem que era pra não salvar a equipe do helicóptero que caiu, ele desobedeceu essa ordem, então ele foi levado pelo coração, ele tentou ajudar o John C., que era aquele soldado que ficou preso lá nos destroços do helicóptero e tudo, porque pro Wilson era pra largar e na verdade queimar tudo, sabe, e ele foi contra essa decisão, sabe, de não, fiquem aí, mantenham a posição, não é pra interferir, não, ele interferiu, então assim, mostra que ele tinha muito coração, e dá pra ver esse coração, né, ó, ficou até meio, quando ele virou uma bomba, não, a gente vê que ele tem ainda essa coisa de coração ainda, quando ele tá contando pro Lil e ele fala sobre terror e tudo, e ele tá suando, sabe, ele tá suando, e a gente tem também um flashback com ele indo levar os inibidores, né, porque na história, o Pernamistão foi um grande local de teste químico, de teste biológico, e a equipe do John C., que é aquele soldado que ficou preso nos destroços do helicóptero, eles estavam em uma missão especial pelo Wilson, então eles estavam usando aqueles inibidores, que era, por causa de se transformar em zumbi, testar o inibidor pra ver se funcionava, e ele entrega, ele se sacrifica, porque ele sabe que ele tá pra morrer, porque o cara tá tudo estrupiado, e ele entrega pro Jason, depois que a equipe toda do Jason é mordida por um ataque zumbi, ele entrega e fala, pode usar esse inibidor aí, pode usar os meus, então ele vira zumbi, e meio que o Jason, até na decisão de ajudar o cadáver do John C., em vez de entregar pro comando, pro Wilson, e tudo reportar pro comando, ele conta pra Shen Mei, que é a irmã mais velha, do John C., e aí eles decidem mandar ele pra Shanghai, eu acho que até ali ele tava muito coração, depois ele foi consumido por um ódio, ele foi levado pela força do ódio, e eu também gosto muito disso, quando isso acontece em Resident Evil, então ele foi levado por vingança, por tipo, mano, eu já tô morto por dentro, sabe, eu gostei muito desse paralelo, eu já tô morto por dentro, porque ele quer mostrar pro mundo, ele quer sair lá no meio da declaração do presidente, pra mostrar pro mundo que a arma biológica é real, olha o que aconteceu comigo, o Wilson um lazarento, e tipo, o terror é real, ele quer mostrar sobre o terror, e eu gostei muito disso, eu gostei muito do personagem do Jason, eu só queria que tivesse sido mais explorado esse lado dele, sabe, que de repente que tivesse sido, a gente tivesse visto alguns episódios mais sobre a visão dele das coisas, e não só flashback, mas ele refletindo a respeito, ele se conversando com ele mesmo, sabe, eu acho que senti muita falta disso, e eu gostei dele, eu gostei muito da participação do Jason, eu acho que ele entra por um rol de personagens bem interessantes, porém mal explorados, e ainda nessa parte do Jason, cara, eu acho que ele morreu por dentro a partir do momento em que os colegas dele dos cães ferozes, do esquadrão cães ferozes, começam a se matar um a um, e aí quando o último morre pra ele, eu acho que é a hora que já deu, sabe, então, gostei muito dessa parte humana do Jason, ele escolhe, ele toma a decisão errada, sabe, eu acho que ele tomou a decisão errada, mas eu acho que depois de tudo que ele passou, é meio que compreensível, é justificável, justificável não, mas compreensível, é o famoso entendo, mas não concordo, sabe, falar um pouquinho agora sobre a Shen May, que também é uma personagem inédita, assim como Jason, Patrick, Wilson, e a Shen May, ela também é uma agente do governo americano, ela é especializada em segurança da computação, ciências da computação, e o nome dela na legenda tá como Shen, M-A-Y, que é May, tipo, Mayo, sabe, a escrita Mayo em inglês, só que se você vê na tag dela, na roupa dela, é Shen May, de tipo, tudo junto, é M-A-I, tipo, de microempreendedor individual, né, e não que ela seja um microempreendedor individual, mas enfim, só a reflexão, então eles americanizaram o nome dela na legenda, né, o nome dela, na verdade, o chinês é Shen May junto, Shen May, Shen May, e é M-A-I, M-A-I, não M-A-Y, né, e eu acho que a Shen May, ela, eu gostei da personagem também, e pra mim foi um bagulho que eu não esperava, ela eu não esperava, assim, pra mim foi uma surpresa ela tá envolvida nisso tudo, assim, né, em todo o plano, lá do Jason e tudo mais, mas foi uma surpresa grata, porque era um negócio que eu não tava esperando, então foi o plot twist, assim, que eu achei bem interessante, só que ela tem motivações pessoais pra isso, né, o envolvimento do irmão dela e tudo mais, e aí a gente até vê, porque assim, no começo da série, a gente vê que ela que fala, né, não interfira, não interfira, o comando diz, não interfira, e ela interferiu, né, quer dizer, depois ela interfere, ela aparece lá, e aí, enfim, ela acaba indo, fazendo esse acordo com o Jason e tudo mais, né, e depois a gente descobre que é ela que tá falando isso, né, então, ela também subiu de cargo, todo mundo subiu de cargo, né, o Jason subiu de cargo, o Wilson subiu de cargo, a Shane May subiu de cargo, só que não subiu, foi o coitado do John C, né, ele, na verdade, regrediu porque ele virou zumbi, não é? Só que assim, pra mim é muito bizarro essa história da pessoa ficar tentando manter zumbi vivo, sabe, principalmente depois do que aconteceu em Raccoon City, ninguém leu relatório, ninguém viu que, na verdade, não tem como voltar, e eu entendo, é um familiar seu, ó, o que você faria? Cara, mas não tem jeito, ele já virou zumbi, não tem o que fazer, se ele tivesse usado inibidor, tudo bem, de repente, eles podiam ter tentado, nessa história aí, reverter pro avô da, da, da Shane May, tá tentando criar o próprio inibidor dele, tudo, não tentar manter um zumbi vivo, e o menino deteriorando na cama, sabe, é de cortar o coração, a cena lá? É, porque na hora que a, a Shane May chega lá, na casa do avô dela, é, o avô dela, ela tá lendo uma historinha, pro Jan C, é muito triste, mas teria sido mais interessante, se ele, de repente, estivesse tentando desenvolver um inibidor, alguma coisa, ou a Shane May tentando roubar inibidores, e levando pra ele, sabe, eu acho que teria sido mais interessante, porque, não faz o menor sentido, depois de Raccoon City, e que eles ficam reverenciando, o tempo inteiro, eles tentarem manter um zumbi vivo, mesmo que seja, ah, o lado pessoal e tudo mais, mas, não faz sentido, desculpa, a Shane May, ela é uma agente do governo americano, ela tem que entender, que não faz sentido, ela deve ter lido milhões de relatórios sobre isso, não é possível. Uma coisa que eu vi a galera comentando muito, nas redes sociais também, é a queda do Leon por asiáticas, né, e ele até chegou uma hora, ele convida ela, né, pra jantar e tudo, e, e o pessoal falando que, com o Jason é na bala, com a Shane May, tá, vai, vou te escutar, tá bom, pode falar, pode falar docinho de coco. Falando agora sobre a figurante da série, não, tô brincando, falando um pouco sobre a Claire, né, infelizmente, a Claire teve pouquíssimo tempo de tela, e é aquilo que eu falei na minha análise, sem spoilers, se você coloca Leon e Claire, e você anuncia os dois, como os protagonistas, eles vão reprisar o seu papel em Resident Evil 2, e você coloca a Claire com pouquíssimo tempo de tela, tipo, menos do que os créditos, e você só coloca o Leon como protagonista, e o Leon o tempo inteiro dizendo pra Claire, tipo, diminuindo a capacidade dela, de, tipo, ah, é, cuidar pra você não fazer besteira, e ela até fala, até parece, sabe, tipo, tudo bem, ela faz umas besteiras, né, mas enfim, né, meu, eu penso o seguinte, cara, pra que você colocou a Claire ali, então? Só pra dizer que tem? Só pra chamar a atenção dos fãs de Resident Evil 2, e de dizer, Leon e Claire juntos de novo? Porque praticamente não tem cena deles juntos, quase, é tipo, no começo e no final da série, literalmente, e eu acho que não precisava, eu acho que, na verdade, eu acho que a Claire não devia estar nessa série, porque é isso, eu adorei essa parte investigativa, conspiracionista dela, mas dura tão pouco, e ela em momento algum tem tempo de contar essa conspiração pro Leon, sabe? Ela podia ter tido um momento ali, em que ela tem um encontro com ele, e aí eles se conversam, e de repente ele nem acredita nela, e só depois que cai a ficha, sabe? Podia ter tido essa oportunidade dela contar pra ele a história, ela pegar e falar, olha, eu descobri isso, eu descobri aquilo, e tatatatatá, e aí no final dá esse atrito entre eles, do tipo assim, pô, você nunca acredita em mim, você sempre prefere agir por conta própria, e você não acredita em mim, você prefere acreditar em outras pessoas, você me conhece há tanto tempo, sabe? Faltou essa oportunidade de mostrar essa relação entre o Leon e a Claire, e assim, todo mundo sabe que eu shippo o Cleon, né? A Claire e o Leon, e provavelmente isso nunca vai acontecer, principalmente depois desse final, onde, aparentemente, eles não estão legais, um com o outro, a gente não sabe em que momento, porque depois eu fiquei até pensando assim, comigo mesma, né? A gente não sabe em que momento, a Claire apresentou o Chris pro Leon, né? Deve ter sido antes disso, porque a gente sabe que nos seis, eles já se conhecem, e até tem um file, e tem um relatório da Hannigan, que fala que os dois foram apresentados pela Claire, que é o elo entre eles dois, então a gente não sabe se eles estão brigados até hoje, se em algum momento eles vão fazer as pazes, e eu espero que sim, porque o meu shippo tem que continuar vivo, né? Então, eu espero que sim. E, desculpa gente, mas é uma brincadeira, tá? É só brincadeira, relaxem. Mas eu gosto muito da relação entre Leon e Claire, sabe? Eles são parceiros de sobrevivência, o que eles viveram, o laço que eles criaram depois de Raccoon City, eu espero que não se desfaça nunca, então eu espero que em um certo momento eles façam as pazes de novo. E, realmente eu não gostei da forma que o Leon trata a Claire nessa série, não faz o menor sentido, dizendo para ela não fazer bobagem, e aí podia até ter rolado isso, porque assim, não faz sentido ele falar, não, você podia, tentando fazer bobagem, e só no final ela fala, você fica me tratando como criança, dizendo para não fazer bobagem, só por isso também, foi um pouco estranho essa reação da Claire também, por isso que eu falo, perder a oportunidade de de repente colocar esse atrito entre o Leon e a Claire, do tipo assim, Leon, tá aqui, tá aqui essa conspiração, você tá acreditando nas pessoas erradas, você sempre acredita nas pessoas erradas, você acreditou na Ada Wong, sabe? esse tipo de coisa, você acreditou naquele Krauser, ela podia jogar na cara as coisas, sabe? E isso não aconteceu, isso não aconteceu, podia ter rolado essa treta entre eles dois, e aí esse rompimento, e de repente, para uma segunda temporada, aí sim, eles acertarem as contas, e ficar tudo bem entre eles, e rolar um beijo, quer dizer, e eles ficarem de boas de novo, de repente ter até essa apresentação, do Leon e do Chris, por intermédio da Claire, sério, é inacreditável, quanta oportunidade Resident Evil perde, é inacreditável, como os roteiristas, os produtores, podia ter um Kevin Feige, sabe, que fizesse essas ligações, assim, ah, mas aí as pessoas não vão entender, porque quem assistir só a série de animais, faz material de marketing, que conte essas coisas, se fosse assim, na Marvel, ninguém ia assistir os filmes, e tipo, tá aí, as séries da Marvel, cheias de referência de quadrinho, eu não conheço, mas quando eu vou ver uma série, uma análise, por exemplo, da série, dos episódios, a minha cabeça explode, eu falo, pô, que legal, os caras pegaram a referência de um helicóptero, que aparece, um helicóptero escrito Thanos, que aparece num quadrinho, sabe, tá faltando isso, Capcom, tá faltando fazer, esse, esse fanservice, bem feito, não fanservice mal feito, é os roteiristas, ligarem essas pontas, em que momento, o Chris e o Leon, foram apresentados, bota isso, numa segunda temporada, bota ele, fazendo as pazes com a Claire, e a Claire, apresentando o irmão, é isso que a gente quer, pelo menos, é isso que eu quero, e vocês, e é claro, que eu deixei o Leon, por último, então, fãs do Leon, não levem pro coração, tá gente, não levem pro coração, vamos lá, eu entendo, que o Leon é o personagem, mais popular, de Resident Evil, principalmente no Japão, então assim, não sei como, mas os, os japoneses, se identificam muito com o Leon, os japoneses, são fissurados no Leon, eu acho que, rola também, essa identificação, com o público, no geral, tanto o público, japonês, quanto o público ocidental, eu acho que rola, essa identificação também, porque o Leon, era um cara ali, primeiro dia de trabalho, que acabou caindo, numa situação, no lugar errado, na hora errada, e as pessoas, criaram essa identificação, com ele, e a relação, com a Ada, e tudo mais, eu entendo, eu entendo tudo isso, mas, cara, eu acho que, esse protagonismo, que dão pro Leon, a ponto, de apagar, outros personagens, não é muito justo, né, eu gosto do Leon também, mas, eu também gosto da Claire, e engraçado, por que que não se criou, essa identificação, com a Claire também, porque a Claire, era uma civil, também, que foi atrás, do irmão, inclusive, ela tem mais ligação, com o primeiro jogo, do que o Leon, que não tem ligação, com nenhum outro personagem, do primeiro jogo, e, ela também, ela é super impulsiva, ela é super corajosa, ela tá cuidando, de uma criança, por que que não houve, essa identificação, com a Claire, sabe, enfim, questões aí, que nunca serão respondidas, né, enfim, mas, o que fizeram com a Claire, em, pra poder, levantar o Leon, nessa série, foi muito triste, cara, a Claire tem pouquíssimo tempo, de tela, e, e o Leon, cara, é, eu acho que eles, eles botam o Leon, assim, como, ele é um super herói, o Leon, ele é um super herói, o Chris, ele tava meio que, esse status, né, até o Resident Evil 5, ali, no Resident Evil 6, já perdeu, né, porque o Chris era o lendário, né, Chris Redfield, e tal, e, e o Chris, ele fez muita, muita coisa, né, questionável, né, depois desse tempo, ele teve até uma DLC, Nora Hero, né, não herói, então, já tirando esse status, do Chris de herói, mas parece que com o Leon, eles tão fazendo o oposto, então, tão tirando o status de super herói do Chris, e tentando colocar esse status no Leon, pra não perder o super herói da franquia, e eu acho que não é necessário, sabe, todo mundo já sabe que o Leon é um cara certinho, ele é um agente do governo americano, ele é super habilidoso e tudo mais, então, já tá ficando repetitivo, sabe, é, vamos contar outras histórias, tem tantos outros personagens, que a gente pode contar histórias, sabe, o que fizeram com a Rebeca no Vendetta, cara, o Leon, ele podia, na história ali do Vendetta, e é, vamos combinar isso, o Vendetta, era uma história do Chris com a Rebeca, não era a do Leon, o Leon tirou todo o protagonismo, o protagonismo da Rebeca também, vou ficar tão nervosa, vou até caguejando, a Rebeca ficou com uma donzela em perigo, e sabe uma cena, que mostra como a Claire também ficou com uma donzela, com uma donzela em perigo, no Resident Evil Infinite Darkness, ela, ela consegue se soltar da cadeira, ela sobe em cima do painel, pra ela não ser queimada pelo ácido, e em vez dela pular na plataforma, que tava, tipo assim, a dois dedos dela, ela ficou esperando o Leon da mão, não, sabe, querida, o que você fez no, 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 você enfrentou os irmãos Ashford sozinha, praticamente, sabe, você sabe pular, você não precisa esperar o Leon te dar a mão, o que você fez em Harvardville, sabe, então é isso, é resumir os outros personagens a nada, e o Leon a um super herói, e cara, eu vi fãs do Leon já, de saco cheio disso, fãs do Leon, pensando assim, pô, olha, eu gosto pra caramba do Leon, ele é o meu personagem favorito, mas já deu, sabe, porque já tá ficando ridículo, já tá ficando cafona, é aquilo que a gente falou lá atrás, já, já, já deu, lá em 2004, 2005, tudo bem, a gente tá em 2021, sabe, vamos contar outras histórias, tá repetitivo, eu entendo que eles quiseram aproveitar o sucesso do Resident Evil 2 Remake, de repente eles queiram aí, fazer, de repente, já o marketing pro Resident Evil 4 Remake, que dizem que tá em produção, mas não tem essas necessidades de colocar ele acima de tudo, tipo, e de todos, e a Claire como uma mera figurante, a Claire apareceu menos que a She-May, isso é ridículo, sabe, então assim, não gostei do que fizeram nessa série, em relação ao Leon e a Claire, gostei muito da história da série, e gostei dessa coisa do Leon, é o início do despertar do Leon em relação ao que tá acontecendo no governo americano, dele perceber que tem coisas erradas ali, e a gente vê isso depois no Condenação, a gente vê isso depois no Seis, e no Vendetta, então eu gostei disso, mas esse status de super-herói precisa acabar, e cara, eu nunca vi um negócio desse, a gente vê que o Leon tá com a saúde mental deteriorada, e não exploram isso, exploram sempre essa superação dele, de que, tipo, olha, ele está em frugalhos, morto por dentro, mas olha como ele dá pirueta, meu, explora esse lado frágil dele, como fizeram com o Chris, explora isso, sabe, mostra os erros, eu acho que é isso que vai criar mais identificação, a gente já sabe que ele é um cara foda, mostra esse lado humano dele, porque esse lado humano, inclusive, ficou muito apagado no Resident Evil no escuro absoluto, e tiveram uma oportunidade incrível de mostrar esse lado humano, porque o Nick Apostolidas fez o Leon lá do Resident Evil 2, um Leon mais inocente e tudo mais, então podiam ter mostrado isso, de repente flashbacks dele em Raccoon City, sabe, em 2005, que é o Degeneração, já mostrou ele super frio, então podiam ter explorado um pouco mais esse lado também, o Leon ele tem umas idas e vindas, e ele não tem uma coerência de linha do tempo, sabe, e eu acho que às vezes é isso que me deixa meio bodeada com o personagem, essa incoerência, às vezes eu acho que a gente precisa ter uma, uma coesão na história toda, então tinha que mostrar essa linha do tempo dele desanimando com o governo americano, e eu acho que isso vai ser muito importante lá na frente. E pra uma segunda temporada é aquilo que eu falei, expectativas seriam, a gente vê a Tricell pré-Resident Evil 5, a gente vê o envolvimento do Asker e da Excela, quem sabe, até com o governo americano, o início do contato deles, de repente até os desdobramentos do que aconteceu no Revelations 1, porque o Revelations 1 se passa um ano antes, e a gente sabe que a Jessica tava trabalhando pra Tricell, ela entregou o Tia Biss pra Tricell, inclusive se falou tanto de terror e tudo mais, e não sei o que, e podiam de repente ter usado isso também, de repente a gente vê o Morgan Lansdale, quem sabe no futuro, essas seriam minhas expectativas, de repente até o envolvimento da Alex, as pesquisas da Alex, a traição dela com o Spencer e tudo, isso são expectativas, a realidade é, segunda temporada vai ser mais uma missão do Leon dando piruetas, e atirando em um zumbi de costas, sem olhar e acertando na cabeça, e ele tomando porrada e batendo a coluna, e levantando já boladão e dando piruetas, e é isso, sabe? E de repente, quem sabe no melhor das situações, o Patrick como um agente trabalhando ao lado do Leon, e tudo mais, de repente até o Patrick morre, e isso também deixa o Leon um pouco mais chateado, já que a Capcom gosta tanto de reciclar história, a história, na verdade a história sempre se repete, e isso na história mundial mesmo, histórias se repetem, né? Então, de repente, o Leon perder o Patrick, assim como o Chris perdeu o Pierce, não exatamente acontecer igual, mas de tipo, dar esse sentimento nele, e cara, não tem como não falar de coisas que ficaram super mal explicadas nessa série. Primeiro de tudo, lá no começo, depois que tem o ataque na Casa Branca, o Leon fala, tá, então, foi o T-Virus? Aí o Jason fala assim pra ele, então, mandaram os corpos pro laboratório, a gente tem que aguardar a análise, e essa análise não sai, então a gente não sabe que vírus foi esse que atacou, e a gente também não sabe o vírus que tinha naqueles ratos, por exemplo, na parte lá do submarino e tudo mais, então a gente não faz ideia de qual vírus foi usado nessa história. Provavelmente foi o T-Virus, mas é isso, não teve esse desenvolvimento. Outra coisa são os teleportes. Uma hora eles estão em Xangai, daqui a pouco eles aparecem nos Estados Unidos, e é tudo muito rápido. Gente, o Leon demorou mais pra descer do helicóptero, que ele tava vindo de Pittsburgh, ou seja, dentro dos Estados Unidos, ele chegou atrasado na Casa Branca, de Pittsburgh até Washington, ele chegou mais atrasado, do que de Xangai até os Estados Unidos. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o teleporte que eles pegaram, mas tem uma hora que até no final a Shemay fala assim, não, porque aqui, seguindo esse túnel, vai dar no laboratório. Cara, como assim? Eu falei, tá, beleza, eles estão no laboratório em Xangai ainda, não, eles saem lá nos Estados Unidos, ele tem um túnel que liga de Xangai e dos Estados Unidos. E a hora que queima também a casa do avô da Shemay. Cara, queimou de repente, do nada já a casa estava desmoronada. E quem tá com essa bomba? Foi o Jason, porque eles estavam acusando o Jason o tempo todo. Sabe? Tem umas coisas ali que não faz sentido, assim, enfim. Eu ainda tô tentando quebrar minha cabeça pra montar essas coisas e responder essas histórias que não foram respondidas e que não fazem o menor sentido. Sabe? Então assim, eu entendo, foi aquilo que eu falei na minha análise sem spoilers, eu entendo que fazer uma animação num período pandêmico, Tóquio tá em estado de emergência, beleza, eu entendo. mas, então atrasasse o negócio, não precisava lançar agora. Explicassem essas coisas. Ficou mal explicá-lo, tem coisa que não faz o menor sentido. Como as pessoas chegam tão rápido nos pontos, eu falava assim, não, peraí, peraí, voltava. Como é que eles chegaram aí tão rápido? Não faz sentido nenhum. Como eu disse pra vocês, eu gostei da série, mas ela podia ter sido infinitamente maior e melhor também, né? Maior e melhor. E é o que eu venho falando há muito tempo, o quanto a Capcom perde oportunidades. Cara, não é o universo Marvel que você precisa contratar ator caríssimo de Hollywood que cobra 200 bilhões de salário, de cachê. É uma animação. Uma animação você pode trocar até um dublador, não tem desculpa pra você não colocar certos personagens, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que eles perdem umas oportunidades incríveis, assim. É um negócio muito triste. Mas mesmo assim, lembrando que a série é canônica, inclusive, eu atualizei a nossa linha do tempo no site, então acesse residentevodatabase.com, nossa linha do tempo tá toda atualizada, inclusive com os eventos do Infinite Darkness, tá? Depois a gente vai ter resumão do Infinite Darkness, a gente vai ter... Vou atualizar os perfis do Leon, da Claire, criar os perfis do Jason, da Chamei, do Presidente, do Wilson, do Patrick, tudo no seu tempo, porque eu sou uma só, então tenha um pouquinho de paciência. Também vai... Eu tenho que voltar a criar os conteúdos, né? Continuar, na verdade, a criação de conteúdo do Village, né? Tem um monte de conteúdo pendente aí pra sair ainda do Village, alguns prontos e outros ainda que eu tenho que terminar, mas, enfim, só peço um pouco da paciência de vocês, mas acessem a nossa linha do tempo, vou deixar nos cards, tá? Enfim, eu gostei, né? Eu gostei... Eu gosto de ter Resident Evil, eu fico feliz. Eu não quero que pare de ter coisas de Resident Evil, sabe? Então, eu só acho que precisa ser melhor desenvolvido. Parece que é tudo muito preguiçoso, tudo muito conveniente, tudo muito reciclado, e... E é isso, sabe? E eu acho que precisava ter um Kevin Feige dentro do universo de Resident Evil pra ligar essas coisas. Que seja o Dai Sato, que foi o roteirista do Revelations 1 e do Revelations 2, e que tem um monte de referências, que deixa o coração quentinho, sabe? Traz esse homem pra franquia. Traz esse homem, bota aí... Ou seja ele, que seja outra pessoa, mas que tenha essa coerência, que tenha essas ligações e essas referências, que é o que a gente sempre gostou em Resident Evil, e que a gente não tá tendo mais. E como eu disse, vale sim a pena assistir essa série, canônica, tá? Então, só por isso já vale a pena, e porque ela é super curta. Cara, em menos de duas horas você mata. Então, assista. Você que é fã, tem que assistir. É obrigatório pra fã assistir a série. Eu não acho que a série é de todo ruim. Eu acho até que a galera tava com uma expectativa muito alta. E assim, eu não sei se é porque eu assisti os filmes de animação, tipo, dois dias antes a gente começou a assistir os filmes de animação, a gente viu Degeneração, depois a gente viu Condenação, e o Evendetta numa tacada só. E eu já tava esperando alguma coisa assim. E eu também já tava meio bodeada, porque eu já sabia que seriam só quatro episódios, de no máximo meia hora cada um. Então, minha expectativa já tava baixa. Então, vai com a expectativa baixa, e aí de repente você vai até gostar. E eu sei que vocês já comentaram muito nos outros vídeos que eu fiz, do Infinite Darkness. Eu fiz vários shorts, inclusive, obrigada a todo mundo que tá assistindo os shorts também, que são aqueles videozinhos curtos, tá? E a análise sem spoilers também, tá indo super bem aqui no canal. Então, muito obrigada por isso. Fico super feliz que vocês estejam acompanhando o conteúdo. Então, vamos fazer diferente? Em vez de dizer, ah, o que você achou da série? O que você achou dos pontos que eu levantei aqui? E as suas expectativas, pra quem sabe, uma segunda temporada, se tiver. Então, conta aqui, como você faria uma segunda temporada de Resident Evil no escuro absoluto? Me conta aqui, que eu quero saber as opiniões de vocês. E não esqueçam que vocês podem apoiar o nosso conteúdo, seja em padrinho.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito, sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, se não tiver o botão, pega o link na descrição também, tem o link lá pra você virar membro. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a várias recompensas e benefícios. E também você pode ser sub lá em Twitch.tv barra Resident Evil Database, manda o sub pra gente que a gente tem várias metas. Conforme a gente vai batendo as metas de subs, a gente vai fazendo... Eu ofereço recompensas pra vocês, além de prêmios, recompensas também de lives especiais. E eu quero fazer isso também com os membros aqui, então vamos pensar, né, em algumas recompensas e lives especiais que a gente pode... conteúdos especiais que a gente pode fazer aqui pro canal. Por exemplo, ah, 300 membros... A gente já tem... 400 membros e a gente faz um vídeo especial sobre um assunto. Eu acho que seria bem bacana e até tem algumas ideias, então sejam membros aí, sejam subs também lá na Twitch, sejam padrinhos e tudo mais pra ajudar pra que a gente possa continuar fazendo o trabalho que a gente faz aqui no canal, nas lives, no nosso site e tudo mais. inclusive agora vocês estão falando com a mais nova verificada do Twitter. Gente, eu consegui o verificado no Twitter, eu me inscrevi e tal e consegui. Ah, eu tô tão feliz! Só falta você, Instagram! Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!